Pelas imagens que vocês puderam ver aí, as condições de trabalho, de vida e de moradia do trabalhador do local eram muito precárias. O que, para nós, auditores fiscais do trabalho, configura condições degradantes de trabalho. Além disso, além dessas condições que nós podemos ver aí, o trabalhador não estava formalizado, o vínculo de trabalho dele não tinha sido formalizado. Ele não recebeu qualquer equipamento de proteção individual, ele não recebeu uniforme para trabalhar, ele não fez exames para avaliar a situação física dele, as condições físicas que ele tinha para trabalhar. Além disso, o trabalhador não fornecia a alimentação adequada, a limpeza do local e também o trabalhador não cuidava de higienizar adequadamente o local. Tiago, e como é que vocês chegaram até esse local? Foi através de denúncia? Marcelo, nós recebemos denúncia, inclusive eu queria disponibilizar o canal de atendimento para a população aqui, para formalização de denúncia, que é o sistema IP, ip.site.trabalho.gov.br. Por meio desse canal, qualquer pessoa pode formalizar a denúncia, se atentando, é claro, para a indicação clara e precisa do local onde a irregularidade está acontecendo e para a descrição das irregularidades que foram verificadas no local. A partir daí, a nossa equipe faz uma avaliação e o grupo interinstitucional de combate ao trabalho escravo em Goiás, que é composto por auditores fiscais, pelo Ministério Público do Trabalho, pela Polícia Federal ou pela Polícia Rodoviária Federal, vai averiguar essa situação e vai até o local para tomar as providências cabíveis. E quando que é configurado um trabalho escravo, Tiago? Por exemplo, estou sabendo de algum trabalhador que está sofrendo algum tipo de constrangimento, não tem condição alguma de trabalhar, eu posso denunciar a partir de que momento que é configurado um crime ou não? Marcelo, todo trabalho que atenta contra os direitos fundamentais e contra a dignidade do trabalhador, ele pode ser enquadrado como trabalho escravo. A legislação prevê pelo menos quatro modalidades de trabalho escravo e isso está tipificado no artigo 149 do Código Penal, que seria o trabalho forçado, a jornada exaustiva, as condições degradantes de trabalho, que é essa modalidade que nós estamos vendo na imagem, e a servidão por dívida ou restrição de locomoção do trabalhador em razão de dívida contraída com o empregador. Vamos repetir então, Tiago, o canal de denúncia para quem está em casa, anotar aí, tem alguma denúncia para fazer? Conhece alguém que esteja sofrendo algum tipo de trabalho semelhante ao trabalho escravo? Ou você mesmo que está passando por alguma situação que precisa ser denunciada? Vamos passar de novo então, pessoal de casa, Tiago, por favor. Vamos repetir então, qualquer pessoa pode entrar no canal da internet, que é ip.city.trabalho.gov.br ip com i, city com i também.